Olá, pessoal! Aqui é Fernanda Carvalho. Hoje eu vou te ensinar a cantar o contra-alto dessa música Agradecer, que eu gosto tanto! Bom, nesse momento o solo tá rolando, então você que tá solando, olha, arrebenta, menina! Canta, solta esse vozeirão que tem aí dentro, tá bom? Só um aviso pra quem tá fazendo o vocal. Eu não gravei no estúdio esse momento. Então deixa o solo rolar, tudo bem? A Thay vai ensinar esse contra-alto pra você. Aí você pega a voz dela, mas se liga no coro porque a gente já entra no uníssono, tá bom? Agradecer, eu só quero agradecer Nada mais do que nem imaginei Tu me dás, não consigo entender Mas eu posso agradecer Por tudo que sou e ainda serei Porque já lutei e tive a vitória Por tudo que sei e o que não entendo Quero agradecer O que já passou e o que virá Está em tuas mãos Minha história Porque me criou Porque me criou Porque sou amado Eu quero agradecer Bom, parte do solo Essa parte, pessoal do solo Vai na boa, bem sentimental, bem bonitinho, menininha Mas atenção, porque você que tá solando vai guiar a modulação Mas eu posso agradecer Eu só quero agradecer Nada mais do que nem imaginei Tu me dás, como entender Eu só posso agradecer Bom, se você é solista, curte essa música Se você tá no contra-alto, então aproveita Pega esses lances que eu te passei de música, tá bom? Ó, a gente ficou muito feliz de poder gravar esses vídeos pra vocês Não esquece de curtir nossa página, seguir as redes sociais E ó, fiquem com Deus! E ó, fiquem com Deus